Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo. E eu tô aqui pra deixar esse vídeo pra fazer um pedido pra que vocês coloquem aí nos comentários as sugestões que vocês têm, tá? Os desejos que vocês têm de vídeo aqui no canal que à medida que eu for podendo eu vou trazendo, tá bom? Porque às vezes vocês comentam isso em vários outros vídeos e isso fica meio perdido pra mim quando eu vou responder os comentários. Às vezes eu falo, ah, vou pegar um agenda, um caderno vou anotar uma cadernetinha, né? Mas acabo esquecendo e às vezes na correria do dia a dia eu acabo respondendo vocês já deitada e tal, ou quando eu tô acordando já tô deitada, ou às vezes eu tô num consultório esperando alguma coisa enfim, tô numa sala de espera. E aí eu tô ali com o celular respondendo vocês, mas aquela ideia porque poxa, eu vou fazer aquele vídeo que as seguidoras tão pedindo. Gente, não é relaxamento porque realmente a vida da gente é corrida, né? E eu esqueço de tá anotando as sugestões de vocês. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque fica mais prático. Vocês vão escrevendo aqui embaixo e eu vou lendo num vídeo só, né gente? Vai reunir todos os desejos que vocês têm aí de vídeo. Então eu te peço com muito carinho que coloquem aí nos comentários tudo que vocês querem sobre, né, vídeo. Qual os temas de vídeo, o que vocês querem aqui no canal, tá bom? Um beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!